Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui, direto do Jardim Paulista na cidade de São Paulo para acompanhar com vocês a festa de lançamento da Casa Evoke um espaço muito legal que vai receber amigos e parceiros da Land Rover para apresentar o seu principal lançamento do ONU, a Land Rover Evoke, confere aí ó Música Começamos então nosso passeio conosco Flávio Padovan, presidente da Jaguar Land Rover, recebendo todos mais uma vez hein, estou para ver carro festejado que nem esse Esse é bacana, é uma felicidade muito grande estar hoje aqui mais uma vez falando de Evoke, nós estivemos juntos no MUBI e hoje é o lançamento oficial, os carros já estão à disposição do mercado à disposição dos mercados, nos nossos concessionários hoje é a abertura da Casa Evoke, nós vamos estar aqui até 18 de dezembro mas hoje é o evento de abertura oficial e muito feliz com esse carro, maravilhoso É legal porque um carro que foi apresentado como forma de protótipo há muito pouco tempo atrás já está na rua e é um grande sucesso né Com certeza, esse é um ponto interessante porque ele foi apresentado há mais de um ano né E ele tem... Vem mostrando devagarinho, desde o outro salão né E aí ele continua sendo uma novidade né Toda vez que ele aparece ele é uma novidade porque o design do carro é fantástico O Greg fez o design, ele foi muito feliz né Nas linhas do carro, ele tem um magnetismo impressionante E a tecnologia também que o carro traz Então é uma delícia trabalhar com um produto desse né E eu estava conversando com o pessoal até de você lá da Land Rover Dizendo que é um novo mercado também que se abre dentro da própria empresa Porque novos clientes que até então não se atentavam à Land Rover Vem pelo design, enfim, por tudo que ele oferece né Com certeza, a maioria dos nossos clientes Desse carro especificamente Desse carro específico do Evoque virão de outras marcas né Porque é um carro com uma proposta diferente É um carro mais urbano Ele foi desenvolvido pensando nas grandes metrópoles né E São Paulo inclusive foi uma das capitais do Evoque escolhidas pela Land Rover Mundial Para ser uma das capitais no mundo do Evoque Então apresentar o carro nada mais certo do que em São Paulo né Que é uma das capitais Mas é um carro que vai agradar todos os brasileiros Tenho absoluta certeza Em três semanas Gustavo Nós já recebemos quase dois mil pedidos Dois mil? Dois mil pedidos em três semanas Então é uma coisa espetacular É uma coisa espetacular Eu acho que ele, eu tenho dito que o Evoque é um divisor de águas Da Land Rover no mundo Eu diria mais, não é da Land Rover É um divisor de águas no mercado No mercado automobilístico Porque ele é uma coisa totalmente diferenciada de tudo Então foi pensado, todos os detalhes foram pensados Pelos nossos projetistas É um carro que traz tecnologia, sofisticação, espírito de aventura Enfim, o carro é um show né Eu sou suspeito pra falar Mas o carro realmente é um show O mercado já aprovou É não é Flavio? É isso aí Obrigado mais uma vez Tamo junto Boa sorte Randy Rover Evoque Aqui direto de São Paulo Confere aí Continuando o nosso passeio Casa Evoque Aqui direto da cidade de São Paulo A fera aqui Heriberto Leão Meio curtindo Prazer de te encontrar De novo, tamo aí Pois é Land, dá pra encarar um desse Pois é, você sabe que eu comprei né Já montou não? Já montei não Em Campos do Jordão Onde nós nos conhecemos Eu fiquei apaixonado Definitivamente Eu falei, ah eu vou me dar uma de presente Depois da novela Eu mereço né Eu mereço, eu mereço É incrível cara É um carro de uma qualidade inigualável E eu sempre tive o sonho de ter uma Land Aí eu falei, eu vou me dar esse presente A hora é essa A hora é essa Aliás, a novela foi um trabalho muito legal Que foi uma explosão né Pra você principalmente Foi um trabalho importante Muito, muito Foi o meu primeiro protagonista em horário nobre Eu já vi a protagonizada numa novela das seis As várias Pois é, graças a Deus Graças a Deus E foi uma novela que a gente conseguiu parar o país E isso é muito bacana né É um retorno que eu nunca tinha tido nessa magnitude Então eu só tenho que agradecer mesmo De poder ter tido esse privilégio de trabalhar com o Gilberto Braga E é um momento especial porque em família também está muito bom né Quando junta as duas coisas é importante Quanto tem o João já? Vai fazer dez meses cara Ele está... Está passando a brincadeira de seu pai né Muito, muito A melhor coisa do mundo Ele está praticamente andando já Ele só não tem o equilíbrio mas já anda Já se equilibrando Tem que correr atrás né Correr atrás o moleque é sapeca cara Graças a Deus É um... É um moleque muito bacana Isso é uma benção Uma benção Vamos falar de cinema Teve o assalto do Banco Central Que foi agora há pouco tempo atrás E vai ter um próximo lançamento né Isso, isso Bom, o assalto a gente terminou com dois milhões e meio de espectadores Foi maravilhoso Uma das maiores bilheterias do ano E está sendo lançado em DVD agora também Então se você não viu, compra o DVD Tem a chance É E o Homem Qualquer com direção do Caio Vecchio Que foi o vencedor da Mostra Internacional de São Paulo Em 2009 se eu não me engano Vai ser finalmente lançado em fevereiro E é um filme que eu tenho muito orgulho É comigo o Carlos Vereza Grande Carlos Vereza Isso é fé, né? Féríssima E a Nanda Costa Que é uma das atrizes mais premiadas do cinema nacional Parabéns, Heriberto Leão Obrigado mais uma vez Valeu Parabéns pelo carro Obrigado, obrigado Valeu Continuando o nosso passeio Casevô que está curtindo com a gente Conosco Luiz Guidorzi Marketing da Land Rover Aqui conosco Casevô que explica o que é Falamos por cima Mas acho que é legal Porque todo mundo pode vir conhecer o lançamento da Land Rover O mais esperado Com certeza, com certeza A gente tinha que fazer uma coisa diferente Para lançar esse carro diferente do mercado Um grande lançamento da Land Rover Um dos mais esperados do mercado desse ano E a gente queria criar uma forma de trazer o público Para conhecer o produto melhor Sem ser no concessionário Ou sem ser pela campanha de mídia Então a gente meio que criou essa casa Evoke Um conceito de relacionamento Trazer as pessoas aqui para ver o produto Conhecer o produto de perto Ver as versões que a gente tem Os tipos de acabamento Como a pessoa pode montar o seu Evoke Como ela pode escolher o interior da cor que ela achar melhor Ou a mulher que escolheu o interior mais feminino Ou o homem um interior mais masculino Um para o mais jovem Outro para as pessoas mais velhas Então é essa vantagem do carro De ter essa possibilidade De você escolher o como você quer E essa casa vai ser mais ou menos isso É uma casa que vai ficar De hoje, 26, até o dia 18 de dezembro Aberta de terça a domingo Das 10h às 19h Para quem quiser vir Então quem quiser vir aqui perto do Parque do Irapuera Conhecer o carro Participar aqui das atividades que a gente vai ter Falar com algum dos nossos atendentes aqui Para conhecer o produto Fazer um test drive também A casa é para isso É para vocês conhecerem o produto Se relacionarem com a marca E estarem mais próximos do Range Over de Boca Fechando então nosso passeio aqui direto de São Paulo Está curtindo com a gente A festa de lançamento da Casa Evoke Fábio Fronterota conosco mais uma vez Da Front 360 Desde o começo do lançamento do carro Da primeira E você que está acompanhando Desde o salão, como é que é? É, com certeza Acho que aí existe um trabalho em conjunto Da Front Quer dizer, a equipe Front O trabalho do Fábio O trabalho de toda a nossa equipe Junto com o departamento A equipe está crescendo Graças a Deus Junto com todo Super competente Departamento de Marketing A equipe da Land Rover Isso aconteceu no salão do automóvel Veio vindo esse ano todo E eu acho que aqui está se concretizando Para fechar o ano com chave de ouro Que aí depois de diversos estudos Foram seis meses de planejamento Estudos A gente chegou que A melhor forma mesmo De você fazer o grande lançamento Agora com a chegada Início das vendas do carro Era você fazer a Casa Evoke Falar do momento da Front 360 Ela vem crescendo muito a cada ano E agora, principalmente no final do ano Tem aquela participação no Guarujá Que é junto com o Casa Grande O mall, o shopping lá Tão famoso Começa de novo Começa de novo A gente inaugura todos os projetos No dia 28 de dezembro No Guarujá Você está convidado novamente Para estar comendo lá para a gente Eu acho que o Casa Grande Ele se encontra em uma grande fase Ele foi praticamente todos os apartamentos reformados Ele agora, semana passada Recebeu o segundo encontro dos empreendedores Feito pelo João Doria Então recebeu Representando as maiores empresas do país lá Então a gente está com uma programação Surpreendente Um grande momento o hotel Com certeza O SPA vai estar sendo inteiramente reformada Com uma parceria internacional A gente está levando a filial da Kiss & Fly Buda Bar O Shopping A gente vai ter um trabalho Com a Fernanda Barbosa E o Glamurama Do conserve exclusivo Então a gente vai levar todos os fins de semana Convidados Então acho que esse verão O Casa Grande promete mais Eu acho que o Guarujá Ele voltou a ser um ponto Acho que pela proximidade A facilidade Área gastronômica Os hotéis Ele voltou a ser bem frequentado E eu acho que esse ano O Casa Grande De novo Vai ser um grande epicentro Para todo mundo Programação também Para toda a família Tudo isso a partir do dia 28 de dezembro Estão os convidados Parabéns, Sábio Obrigado mais uma vez Momentos finais Aqui direto de São Paulo Casa Evoque Vale a pena você passar por aqui And if I stop for a minute I think about things I really don't wanna know Oh, oh 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 Obrigado.